Do meu Demon Hunter. Ok, esperem lá, eu agora vim parar aqui porque eu entrei aqui nesta cena, mas eu quero ir outra vez para ali. Ya, os spawns estão maus, estão. Mas os spawns é uma coisa que eles depois resolvem. Astrobot nomeado para GoT... Epá, é assim, eu reconheço que o Astrobot possa estar num jogo espetacular. Mas não é de toda a minha cena, mano. Eu não adoro jogos desse género. Vamos já pôr em Q. É esta, acho eu, é a Dawnbreaker. É a única que me falta. Portanto, isto agora vai demorar um bocadinho. No Dungeon Finder. Playroom. Não, malta. É aquilo que eu estava a dizer. Pá, isso não é muito o meu estilo de jogo. Nem sei se vou pegar nisso, mano. Estar a dar dinheiro por esse jogo vai ser um gasto dinheiro estúpido para mim. Porque eu não adoro platformers. Portanto, vou deixar... Vou deixar isto para o outro pessoal. Estava a pensar, como é que eu entro aqui? É aqui dentro. É aqui que eu costumo estar. Não sei se vamos encontrar malta para fazer esta dungeon, pá. Temo que não. Nem sabia que jogava usual. Jogo. Desde o Legion. Ainda estou a é 77. Quer dizer, eu podia dar Q e ir fazendo umas quests, mano. Deixa-me lá ver uma coisa. Está aqui uma quest para eu ir buscar. Vou lá buscar aquela quest. Ah pá, Mike. Se calhar vou à tarde, mano. Estava a pensar em se calhar ir à tarde. Eu à tarde queria jogar 3 jogos. Search for Lucefa at Rambleshire. Eu tenho aqui outra para aceitar. Eu tenho aqui fazer estas quests. Porque... Tenho que chegar a 80, mano. E agora já acabei a campanha. Olha. Final conseguimos. Vamos fazer a Downbreaker, malta. Pá, se fizermos esta dungeon rápida, eu ainda vou ao COD um bocado. Não sei, Amber. Tenho que ver. Não. Os jogos de hoje vai ser... COD, Lockdown Protocol, e se calhar se ainda tivemos tempo de Star Wars Outlaws. Achas a Valar? Tu sabes como é que ele é drop-haze? Não, não vou contar isto outra vez. Espera aí. Isto... Tenho que perceber se isto é a dungeon certa. É. É a dungeon certa. Onde é que o resto da malta está? Ah, está ali. Nem vi onde é que eles foram. Devia ter aqui a cena do DPS. Tenho um PC de casa e neste não o instalei. Eu preciso targetar algo primeiro. Eu preciso targetar. Eu preciso targetar. Eu não tenho targetar. Depois tentamos fazer... Pá, se houver aí, malta, depois quero fazer heroic dungeons. Quando eu chegar ao 80, depois... Pá, vê se fazemos em um grupinho. Que eu curti de fazer. Eu fiz as dungeons todas em normal mode. Esta era a última que me faltava. Mas... Mas curti de as fazerem heroic. Secure o deck. Precisamos de ter controle do ship. É. Acaba às quatro. Acaba às quatro. A beta do COD acaba às quatro. Eu sou capaz de jogar às duas. É open beta. Eu não comprei o jogo e o joguei. Infelizando de longe da passagem todas as procurerações em geral. Antes de dar oismo para todos. O LAPLIGHTERS 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 Eu não tenho um objetivo O LAPLIGHTERS Onde é que vocês aconselham Tipo Um gajo farmar para fazer o LAPLIGHTERS Quanto é que é o item level para fazer o LAPLIGHTERS Eu também não sei, desculpa O que é que é que vocês precisam fazer? Ah, ok Pai, eu este fim de semana Tive só a jogar isto Ou então Eis ao AH Guia de 157 Pai, eu neste momento estou com 521 Tenho estado a drop A gear das dungeons também Mas como eu só estou a 77 O gear que eu drop das dungeons É só de 530 e pouco Eu preciso de um objetivo Há apenas um navio E o Dawnbreaker é nosso Man e é isto é o do GW2 Eu não tenho um objetivo Através de dungeons em normal não dá Através de dungeons em normal não dá Não se preocupe Não se preocupe A noite me guia A noite me guia A noite me guia Ah, ok Tinha mesmo que sair Fantástico Não sabia Pronto, olha Merda Incrível! Eu devia ter percebido que esta AOM ia fazer merdas! Terceiro certo para não dropar. Action House, leilão. O gear barato é tipo... 300 de gold de cada pé. 300 de gold? Ah ok. Mas eu tenho isso, 300 de gold? Eu tenho 36 mil? Tipo... Ela vai fazer outra vez esta bocaria. Mas ela não morre. Ok, tem que se dar mount up, sair e entrar outra vez. Esta dungeon já tem mecânicas, engraçado. Não é flex, isto é bué da pouco. Este gold é bué pouco. Isto é bué, eu não gastei nada na verdade. Oh, e saquei um belt. Nesta dungeon é uma meca confusa. Não é tão direta como as outras que fiz antes. Espera, mas já é para matar este boss? Porra, este é uma direta. Porra, este é uma direta. Mano damage, bró. Bem, esta dungeon... Eu estava mesmo a... A suspeitar... Que esta ia ser mais difícil que a outra. Vou morrer. Ah pois vou. Foda-se. Bro, o que é isto? Qual é que é a cena disto? Tipo, eu ainda não percebi. Puto, vamos dar wipe numa dungeon em normal mode. What the fuck? Como é que... Não estou a perceber. Qual é a mecânica ali? O que é que é de podes fazer ali? Eles tomaram as ruas como caixão e um lieutenant lhe 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 Estranho Estou fora de distância Eu preciso chegar a mais perto Obrigado Mark Foi toda a gente ao boss logo à maluca Logo vi que isto não estava muito certo Estou fora de distância Imaginem neste caso estou a fazer isto em normal mode Só para ver como é que elas são Já está aqui o gajo É melhor sair-me Olha mano Temos que matar os outros Eu acho que eles não estão a perceber O que eles estão a perceber Os inimigos se juntam para mim O que eles estão a perceber O que eles estão a perceber O que eles estão a perceber Olha eu vou com eles O que eles estão a perceber O que eles estão a perceber Eu preciso de um target Algo primeiro Eu quero de um ataque Eu quero de um ataque Obrigado Eu preciso de um ataque O que é um aqui? Agora estou todo rebentado Temos que matar primeiro esta merda, era isso que eu queria Não estou a perceber muito bem o que é que o pessoal está a fazer, ah ok Isto é o boss Outra vez mano, mas estes já são burros É mais vale dar livre, esta parte não vai conseguir fazer isto Que cagando da burrice mano Como é que eu saio daqui agora? Porra Que estupidez mano Já percebi que esta dungeon tipo, é um bocado mais complexa do que as outras É que as outras é literalmente só correr E matar gajo Isto é o normal, é o retail Onde é que um gajo tem uma cena para dar repairs malta? Ajudem-me ai O WoW é tão confuso nestas merdas bro TP, isto é o Flight Master Isto é uma dungeon Apenas Azul, o que parece, certo? Ah pá, mas eu agora chego bem ao 80, vou fazendo isto devagarinho, percebes? Ok eu aqui no minimapa vejo Fishing Trainer, está aqui o Mail Eu gosto da Lore do Owl, sim, vou vendo Aliás eu se jogo isto é por causa da Lore Honestamente Por que não há um único gajo que faça Reapers neste jogo? Os guardas O que é que é a cena que eu estou à procura? Merchant É o que? O que é que é o Repair Station? Espera ai Vamos continuar a falar depois Eu estava, na verdade eu estava aqui Ao pé do Flight Master é onde eu costumo estar sempre Pois mas agora para entrar outra vez numa quest destas vai demorar bem da tempo Já registraram os equipos? Ainda não Quando precisas de alguma cena no Guido Já sabes que é em Lines Arts Oh em Lines Arts Mas também tens nas outras cidades Não é preciso ir em Lines Arts Mas sim Fica um bocado de coisa com esta dungeon Porque é uma diferença Já percebi que esta é a ultima Esta é a ultima de todas E por isso é que se calhar não há muita gente a fazê-la Mas é muito diferente das outras As outras fiz mesmo na boa Não Era preciso haver aqui alguém que fizesse isto com medo de ser Não, torna, torna, mais giro É mais giro Queria ver se a fazia Porque é a ultima que tenho que fazer Só queria mesmo ver o resto da dungeon Da dungeon Eu, pá Estou só a fazer isto pelo content Literalmente Está estranho em que aspecto, Thunder Ah, estás a dizer que... Ok, já percebi Já percebi o que queres dizer Não, mano, eu não fui a... Acabei por não ir à beta do COD Vou logo à tarde Não mudei o título Acabei por não mudar o título E, pá, isto demora bem tempo em Q Acho que há bem pouca gente a fazer esta dungeon Se calhar vou andando fazer aquelas coisas que estava a fazer É pá, sim, mas eu no WoW não tenho muito esta cena porque... Eu não sou muito hardcore player disto Aliás, eu sou mesmo casual Tipo, vou-lhe cá só a fazer as expansões E ver como é que estas coisas estão Não jogo isto para... E ser ouvido Eu a campanha já fiz A campanha já está feita Eu a campanha já fiz Eu agora queria só fazer as dungeons todas Estava-me a apetecer fazer as dungeons todas Então Fiz as outras todas Faltava-me só esta Comunicação em... Comunicação em... Oh... Oh... Sorry... Hum... Hello... É pá, mano... Difícil não é, bro Mas... Também não é propriamente fácil Se deres boost é mais fácil Mas depois precisas é de aprender a navegar um bocadinho aqui nação Mas é que estas quests de Ornogal não estão a dar nada porque... Porque isto também é uma zona de nível baixo Mano, eu estou a fazer quests para chegar a nível 80 Eu quero-me pôr a nível 80 E estou à espera em Q para entrar na outra quest Para eu entrar na outra dungeon Eu estou no Dungeon Finder à espera Para eu entrar na outra dungeon Aproveito e faço isto Que é para não estar parado Achei que a gente já não vai ter tempo para estar a fazer aquela dungeon Se não é que está a entrada esta merda, meu Onde é que este gajo está, mano? Estou a boeda com um fluxo Obrigado, Alves! A gente tem a garota que está até perto de entregar aonde Desde três minutos Bro Ok E ainda Alves! É aqui É aqui Tenho uma etiqueta? Nós somos o Titãs e a fundação do titãs Quem são esses intruders? É muito longe Eu preciso chegar mais perto Eu não tenho um objetivo Eu preciso targetar algo primeiro Vamos nós repetir esta bocaria toda outra vez Espero que agora seja mais rápido É isto que me irrita no Allman O tab targeting disto é tão péssimo Que eu nem sei que move é que estou a atacar Quando são grupos grandes Tipo nem sei que move é que estou a atacar E depois eu não me deixo atacar nada Estas são as Tauras Eu preciso um objetivo Morubianos! Eles tiraram o Dornbreaker Defeatá-los para romper a liberdade Eles têm uma segurança Eu preciso de targetar algo primeiro Defeatá-los Eu preciso de targetar Só um outro barco E o Dornbreaker É o nosso Defeatá-los Vamos tirar a outra agora Não é? Muito bem O Dima não está já cá está O problema é que nestas Dungeons É que há muita movimentação O gajo depois não sabe muito nem onde anda Houve uma Dungeon que eu curti mesmo Destas que fiz Eu não tenho aprendido a engracar o Dornbreaker Não seja um burro Deixe-o engracar-lo A noite me guia Me empolga Me empolga As shadows te abençam A noite me abençam A noite me abençam A luz me abençam A luz me abençam Dem coat out A luz me abenço A luz daqui A luz me abençam A luz me abençam A luz me abençam A luz me abençam Eu não tenho nada Vou fazer isto outra vez Este boss é uma meca chatinha Ela perdeu o controle da mágica, sai daqui! Eu me sinto... ... que os docks... ... que me abraçam Agora já não me durvou nada Não morri Se tivesse morrido tinha-me dropado Bem, é para descer, bora Bem, é para descer, bora A gajã não foi direto ao outro A gajã não foi direto ao outro Para mim Diga... Obrigado Nós estamos mortos O mundo Há um lieutenant na minha casa Mano, eu vou morrer Porquê que esses gajos estão a insistir em fazer isto? Mano, eu não estou a perceber Será que sou muito a nabe nisto? O pessoal dá a skip àquela mecânica que vocês não estavam fazendo Ah, ele sabe o que está a fazer Ah, ele sabe o que está a fazer Curti bastante, baby Vinha com caralho Bem, eu simplesmente não estou a ver esta malta a conseguir fazer isto sem matar os outros gajos primeiro Diga, obrigado Já, esta Ok, já percebi Pois é isso Ele tipo dá Esta dar a corba é a cena que é chata Ele está a fazer countdown Estou já a apanhar a cena Mas ele agora vai demorar bem a matar este gajo Bem, 60% Não fiz rigorosamente nada neste boss Já morreu metade da parte Estão literalmente dois gajos a lutar contra o boss Mano, mais vale dar wipe mano Ninguém percebeu isto Mano, mais vale dar wipe mano Epá Estes gajos vão ver-me matar o boss sozinhos Estes gajos vão ver-me matar o boss sozinhos Foda-se Ai meu deus pá Era mais fácil explicar a mecânica ao pessoal Que eu, a segunda já não caia nesta Ai meu deus pá Era mais fácil explicar a mecânica ao pessoal Que eu, a segunda já não caia nesta Que eu, a segunda já não caia nesta Boa Mike, tem, tem isso... Já tenho isso, comprar Estes dois gajos vão fazer o boss sozinhos Isto é inacreditável Eu só queria Mano se este boss é o que é imagina o outro A seguir A Anubkinaz Ou a Anubkaz Estão a curtir malta deste gameplay Eu estou a adorar Gameplay de carpete Não havia aqui uma quest qualquer Nesta dungeon Eu acho que havia uma associada Estou a gostar bastante Blah Blah Imagina, fiz as dungeons todas Esta é a última que me falta Fiz a campanha Também gostei bastante da campanha Os mapas estão engraçados A história está engraçada O overall está uma boa expansão Eu acho O level ligado está chato Está fixe Eu até agora cheguei a 77 só a fazer dungeons e campanha Só agora comecei a fazer outras quests Portanto está divertido o jogo Já vi que ainda há muita malta que não chegou a 80 Tipo só está tipo A level live é casual Como eu Eu agora depois de chegar a 80 no WoW Vou arrumá-lo um bocado Depois também não vou estar a pagar a mensalidade Para o mês que vem Ah e vou para o GW fazer as masteries Tenho que ir fazer as masteries Portanto já não vou estar a formar isto Bem os gajos vão mesmo matar o boss sozinhos Isto é inacreditável E eu morri com o que? Deixam lá ver Dark Scars Pois mano Esta é merda É o Dark Orb Esta porcaria Isto destrói-me completamente Não é nem o damage que isto me deu É aquela porcaria Parece-me Fishberry Tenho coisa Pá gostava Estava a falar com o pessoal sobre isto há bocado Se bem que eu e o WoW Pá não sei meu Tipo eu jogo isto mal Eu não jogo isto como jogo IW 3% A música está incrível Esta expansão Pronto morreu Obrigado Agora vou lá buscar o meu loot Você salvou o Merildal, campeão Nós vamos levar o resto deste Esta escuridão está sobrepoderando Lembre-se de receber a honra do Lamp Lighter Esses princías Onde que eu posso ir buscar o meu loot? Onde que eu posso ir buscar o meu loot? Já não Porquê Eu queria apanhar o meu loot Eu não posso ir a buscar o loot? A Oamine Quê Como a luz da flama. O que é essa tesoura? Eu sou a mulher. Estou fora da rage. Como é que esta merda leva a dano? Isto deve ter um HP ridículo. Ah, é com isto! Ok, já percebi. Ok, já percebi, já percebi. Ok, eles mandam uma risa e eu tenho que os apanhar e mandar para ela, é isso? Muita melhor. Está muito longe. Não, 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 deve continuar. Esta escuridão está morta. O Lamp Lighter vai te manter segura. Também. Lear de WordPress Queira eles manter. A CIDADE NO BRASIL 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 É que eu ainda nem sei Ela ainda nem saiu Ah sai na quarta E qual é que é o item level Deve ser altíssimo Quem é que estava a dizer Que eu podia comprar o gear Na auction house Deixa-me ir na auction house Vou aproveitar e fazer isso 580 Vamos lá ver então É que nas dungeons Eu acho que não me sai grande espingarda Eu estou com 522 Dois Onde é que está A auction house 580 Isto é o banco, eu não tenho nada do banco Onde é que nós vai a auction house? Isto é o banco Porquê que isto não é nada como o Guild Warsman? Que irritante Será aqui dentro? Deve ser aqui, está bem da gente aqui Quem? Armor? Não, quero leather Certo, como é que eu procuro isto? Não, isto é barato 545 Ok Não, vamos ver o mais caro Tipo, 300 de gold era o que eu dou 148 What? 43 525 58 Ok, então mas esperem, vamos lá Level range 80 80 Né? Usable only Current expansion only Upgrades only Tipo, e vamos dando common para cima, né? Ok, vamos tirar o range Pois Pois é, é este o gear, né? Ai que caralho, foda-se Isto é bué da caro Mas espera, eu estou em key Estou em head Pois está aqui, é este o 558, malta Temos aqui 558, mas não vale a pena É este o gear, não é que eu tenho que comprar, malta? Ajudem-me lá, vocês é que sabem estas merdas Eu não percebo nada disto Nha 558 Nha, deve ser isto, né? Chate Ajudem-me lá, caralho É que ele comprando estas peças de 300, dá na boa, tipo What within? Eu queria que vocês me dissessem o que é que eu compro É que eu também não sei o que é que... Que gear é que usa um Avac Demon Hunter Não sei se estou certo em usar Não sabem Mas tem que haver aí alguém que saiba, mano O pessoal está todo aí a dizer Organiza por item level, pera Icy Veins Devo a Icy Veins ver É Leather Agility Ok Leather Agility É o que eu estou Agility, Agility, Agility Agility Haste Versatility Bro, eu não encontro nada com Agility Não, está bem, Agility tem em todos, não é isso Mas é... É Haste Critical Strike Qual é que é a cena? Está o pompo a salvar o dia Pera lá, deixa eu lá ver Avac Demon Hunter Build Icy Veins DPS What within? Strengths Gear Auto Gear We're going to see this We're going to see this We're going to see this Builds Builds Euro Talents Gear Gems Gear and Best in Slot Foda-se Que é isto bro? 600 e tal, não é isso Mas é Critical Strike Master e Critical Strike Master e Critical Strike Master e Critical Strike Haste e Master e Critical Strike Critical Strike e Haste Critical Strike e Master Critical Strike e Master e Critical Strike É tudo com Haste e Critical Strike e Master E por exemplo Está aqui mano, foda-se Alex foda-se Eu vou jogar esta merda Espera Deixa-me lá ver uma coisa Calma Ok Crit E Aced É bicho Para começar a fazer coisas a 80 Qualquer guia serve na verdade Ok Pronto Então pode ser Mas é ele de 558 É esse o item level Certo? Ou não gaste dinheiro nisto? Mas gaste dinheiro neste guia ou não vale a pena malta? O que é que vocês acham? Tipo é que eu estou com 522 de item level E já tenho algumas peças a 515, 506, 535 Não vale a pena? Epá, mas a cena é fazer herói que eu preciso de um item level, certo? Como é que eu faço herói que? Não preciso de ter um item level? Ok Não tens guia para herói Pronto, é isso Pronto, é isso que eu queria Quanto é que é o mínimo para fazer herói que? É 558? Só? Ok, tem um QGPS em verdade Então depois faço isso Ok Está bem, está bem Estou aí as dungeons em normal, não vale a pena formar? Imaginem, não posso fazer dungeons em normal e tentar sacar gear de lá quando estiver a 80? Qual é o gear máximo que dá? Quando um gajo está a 80 nas dungeons em normal? Para herói que certo? Ok 54, uma cena assim Já acabei a campanha, sim Normal drop, 554 Ok, então pronto, está-se bem Não vale a pena estar a gastar dinheiro nisso então Vou só chegar ao 81 Guaret Estou a perceber Está bem, pronto É só isso Era só essa a minha dúvida Pronto, amigos Voltamos depois Não, estou a perguntar à malta que sabe disto, não é? Tipo, eu não sei e pergunto É o que eles fazem quando estão a jogar GW Mais vale Ok, está bem Ok, vou ver as world quests então também Está bem, malta Ok, pronto Vamos parar aqui Eu à tarde vou jogar COD Vamos jogar um bocado de COD Depois quero testar o Lockdown Protocol Que é um jogo novo Novo Já tem uns mesitos mas já é ficha É tipo Among Us O Warhammer, acho que não vamos conseguir jogar hoje porque aquilo só deve sair lá para as 6 Ou 7 Portanto, jogamos amanhã E... Pá, aí podemos jogar Star Wars Outlaws, I guess Ou outra coisa qualquer logo que se veem Vá, amigos, portem-se bem Beijinhos Está bem, está bem Então pronto, depois eu vejo isso Ok, então vá, malta Até logo À tarde estamos aí, está bem? Beijinhos